Pessoal, eu nem sei como eu vou dizer isso, mas eu vou tentar resumir essa questão complicadíssima que está acontecendo. Para quem já foi a Israel, sabe que existem vários postos de vigilância nas fronteiras, tanto fronteiras dentro do próprio Israel, sistemas de vigilância, postos de controle, torres de vigias porque Israel tem aquele problema, muitos palestinos mal intencionados querem cruzar para dentro de Israel para as áreas civis de Israel, então tem muito problema. Um dos grandes problemas é a chamada Judéia e Samaria que na verdade algumas pessoas chamam de Cisjordânia, que é uma área muito complicada onde há uma certa fronteira entre Israel e Judéia e Samaria. Na verdade é tudo Israel, só que você sabe que Israel não é um país simples existem vários problemas. E o grande problema aqui, que até saiu em um jornal israelense é que dois operadores de postos de vigilância das forças de defesa de Israel que serviram ali na Judéia e Samaria, que serviram ali na Cisjordânia estão alertando sobre um cenário terrível em um futuro próximo. Esses dois, na verdade é um homem e uma mulher, disseram o seguinte, olha só, milhares de palestinos se aproximam da cerca que limita ali o território de Israel e esses territórios aí complicados e as forças de defesa de Israel não fazem nada, segundo relatos desses dois. temos visto 60 mil pessoas, cerca de 60 mil pessoas em um buraco na cerca, há muitas brechas na cerca, milhares podem atravessar em uma noite, talvez alguns vão trabalhar, porque Israel é uma economia aí considerada forte e tal, estável, né? Então eles até disseram, talvez alguns vão pra trabalhar. Além disso, não temos ideia do que eles estão fazendo aqui. E aí você pode já imaginar que muitos desses desses palestinos entram em Israel, certo? Pra cometer você sabe muito bem o quê. Ou seja, eles disseram o seguinte, eles disseram, tá? Isso aqui não é opinião minha, são dois vigilantes de postos de vigilância do exército, falaram, é, é, o exército de Israel não aprendeu as lições do 7 de outubro. Olha isso, pessoal. Então, eu tô fazendo esse vídeo pra falar que, assim, Israel é visto, né, como um país muito poderoso, um país que tem uma defesa aérea fantástica, que não é 100%, diga-se de passagem, né, nenhuma, nenhuma máquina é 100%. Se você comprar, se você comprar uma Ferrari, ela pode quebrar. O sistema de defesa de Israel é uma máquina. Não é 100%, mas é muito, muito efetivo, certo? E assim, mas, né, existem as falhas de segurança de Israel também, tá? Israel não é um país impenetrável, Israel não é um país inatacável, não é um país 100%. É muito eficiente, porém, não é 100% protegido contra isso. E quem deu essa declaração foram dois judeus, dois israelenses, servindo ali nos postos de vigilância ali. Pessoal, isso é um, isso é um, um gravíssimo alerta que eles estão fazendo. O 7 de outubro, que você sabe muito bem o que aconteceu lá, é, eles disseram, o exército não aprendeu as lições de 7 de outubro, e eles estão alertando sobre um outro possível cenário terrível em um futuro próximo, se Israel não tomar conta. Olha só, os números, segundo eles, 60 mil pessoas, pessoal, isso aqui saiu num jornal israelense, num jornal israelense mesmo, certo? Eles disseram o seguinte, é, pelo menos mil infiltrados, ilegais, palestinos cruzam o território israelense toda semana sem que o exército intervenha. O muro não vale nada, alertam os operadores do posto de vigilância da própria, é, é, do próprio exército. Muitos deles, né, na verdade eu nem posso falar isso, mas, é, segundo aqui, eles mesmo, né, alguns deles vão pra trabalhar, pra tentar conseguir um dinheiro, um cheque, ou um dólar, alguma coisa assim. Só que, dentro desses, existem os, eles, existem pessoas que vão lá pra fazer mal ao serviço de Israel. Isso é muito perigoso, muito perigoso mesmo. É, olha só, o próprio exército de Israel se manifestou, tá? Respondeu a isso. Então, um porta-voz do exército de Israel diz o seguinte, os operadores do posto de vigilância trabalham em cooperação com as forças de defesa no solo e influenciam a tomada de decisão dos comandantes. Nos últimos anos, o exército melhorou significativamente suas capacidades de coleta de inteligência e detecção na Judéia e Samaria, mais conhecida lá como Cisjordânia, né, além de mudar sua abordagem operacional na fronteira em direção à proteção de cidades próximas. Foi o que disse aqui a, o exército, né, o porta-voz diante desse, é, desse relato, né, diante dessa, desses comentários aí, desses operadores ali, certo? Então, pessoal, ó, nem, ó, nem deu tempo, o vídeo hoje voou, nem deu tempo de eu pedir o seu arravte, o seu gostei, a sua inscrição, então, é isso, tá? Eu já vou terminar o vídeo por aqui, porque, realmente, vamos ver, né, como é que vai ser essa questão toda, tá bom? Deixa aqui o seu arravte, deixa o seu gostei, isso me ajuda demais na divulgação dos vídeos, é grátis, não dói, é meio segundo, você me ajuda de graça e de verdade, e também se inscreva no canal, muita gente vê os vídeos, mas não é inscrito no canal, você me ajuda, recebe as notificações e fica sabendo assim que eu posto os vídeos, tá? É, tem três e-books gratuitos de hebraico aqui no meu site, estudodoebraico.com, e se você quiser se tornar o meu aluno de hebraico, primeiro link na descrição, estão todas as informações, depoimentos aqui, grátis, curricular, tudo o que você precisa saber. Fique na paz, shalom, tchau, tchau.